Passa a chamar o item de número 4, processo número 48500-00-0727-2012-24, reajuste de tarifária anual de 2012 da Boa Vista Energia S.A. a vigorar a partir de 1º de novembro de 2012. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Então, a Boa Vista é a concessionária que atende lá a capital, a Boa Vista, a capital de Roraima. Em 2011, o IRT foi de 12,91%. Ela solicitou agora o IRT para o ano de 2012, um efeito médio do reajuste econômico de 1,86%, que computada os financeiros, daria alguma coisa em torno de 2,73%. A SRE analisou o assunto, está substanciado na nota até 395, e propôs, então, o IRT para a Boa Vista. É o relatório, resumo do relatório. Procuradoria. A manifestação do relato do item 3 vale também para o 4 e para o 5. Então, conforme a análise da SRE, o percentual médio do IRT econômico foi de 1,73%, dos quais 0,11% negativo de respeito à variação dos custos da parcela A, e 1,84% positivo à parcela B. Desse valor foram adicionados os componentes financeiros do ano em curso, correspondente a 0,78%, e retirados os financeiros do ano anterior, se eu já estou no item 8, de menos 2,83%, que leva a percepção do consumidor do IRT de 4,54%. No item 9, então, tem a tabela que demonstra o impacto no A3, A4, de 5,85%, 4,36% e de baixa tensão, que é 4,50%. O efeito médio, então, é um dos 4,54%. E aí, no item 10, tem aquela tabela que decompõe o valor do IRT, que é a semelhança do anterior, tem o conjunto dos itens dos encargos, tem uma redução importante da CCC, pelas mesmas razões, e da RGR também, em função daquela expectativa do termo da cobrança em 2010, então, se incluiu um valor pequeno naquele período, e agora está, o efeito daquela variação para 2011 está sendo refletido nesse IRT. Depois, tem a questão da compra de energia, que tem um impacto relativamente pequeno, uma variação de 5,09%, que impactou em 3,21% o IRT, que está dentro do patamar onde é assim de normalidade. O que eleva, depois, a parcela B de 1,84%, que tem o reajuste tarifário anual, então, o econômico, de 1,73%. Depois, então, de incluídos componentes financeiros retirados do ano anterior, e chega aos 4,54%, já comentado, que é o efeito final percebido pelo consumidor. Então, isso é a tabela e já, de certa forma, uma explicação para a variação dos diversos itens, que eu acho que é necessário repassear por todos os itens. aí está a explicação, por que o IGPM e o IPCA, o fator X de 1,212, estou lá no item 14, a composição do fator X. Os gráficos lá no item 15, são aqueles tradicionais, que mostram o impacto com e sem tributos, a participação na receita final. Aqui dá para anotar que essa concessionária tem uma situação particular, muito diferente das demais, que o custo da energia representa 65,1% da distribuição e sem tributos, e com os tributos 51,6%. O peso é... Isso é parecido com o do Amazonas, que é muito... É parecido com o do Amazonas. É parecido com o caso do Amazonas, diferente em relação às outras empresas do sistema interligado. Os componentes financeiros têm aí também toda uma explicação como está composto aqueles efeitos que não são também tão representativos. Então, em resumo, esse é o voto, passa ao dispositivo. Do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anécnica, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da Boa Vista Energia, a partir de 1º de novembro de 2012, que representa o efeito médio de 4,54% sobre as tarifas atuais, sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de 1,73, acrescido do índice médio correspondente aos componentes financeiros incluídos neste reajuste de 2012, no total de 0,78 e retirado do ano anterior de menos 2,03. Então, é um menos que agora tem o efeito contrário somando ao IRT que leva aos 4,54. fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição, aprovar o valor da cota anual da CCC, sistema isolado, e estabelecer o montante a partir do qual a diferença mensal da receita deverá ser custeada com recursos provenientes da CDE, decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores integrantes da subclasse residencial baixa renda, de acordo com a resolução 472-2012. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente, então, decidiu homologar a ajuste tarifária anual sobre o caso da tarifa da Boa Vista de Energia, a partir do mês de novembro de 2012, que apresenta o efeito médio de 4,54% sobre as tarifas atuais. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição, aprovar a cota anual do CCC do sistema isolado, estabelecer também o montante da diferença mensal de receita, custeado com recursos da CDE, decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica.